A Lua é o nosso vizinho mais próximo no espaço e os dados que coletamos de suas características podem nos dizer muito sobre o resto do nosso Sistema Solar. E através dos olhos da espaçonave LRO podemos explorar a superfície lunar de todas as novas maneiras com detalhes fascinantes. Nosso passeio começa na fronteira oeste, onde o lado próximo da Lua encontra o lado distante. A enorme característica é uma cratera lunar e é conhecida como a bacia oriental. Aqui o mapa de terreno da LRO combina com medições de gravidade de superfície da missão GRAIL. Estes dados revelam estrutura na crosta lunar abaixo da superfície, dando-nos uma janela para as características geológicas do interior da Lua. Nosso próximo local recebe pouca luz solar direta e tem algumas das temperaturas mais frias registradas no Sistema Solar. Para observar o Polo Sul, os pontos em destaque significam gelo de água potencial, com base nas leituras de temperatura do instrumento de Wiener da LRO e na refletância de seu altímetro a laser Lola. Lola também nos permite examinar a escuridão da cratera Shackleton, trazendo-nos este modelo digital de elevação. Tem 21 quilômetros de largura e 4 quilômetros de profundidade, mas empalidece em comparação com a maior cratera de impacto conhecida no Sistema Terra-Lua, a bacia do Polo Sul, Eikten. Sentado do outro lado, tem 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade. Ainda não sabemos exatamente a idade da bacia, mas foi visto pela primeira vez na década de 1960 por naves espaciais voando ao redor do outro lado. Por mais que usemos dados da LRO para investigar áreas que não podemos ver da Terra, também sondamos território familiar no lado lunar próximo, para trazer de volta imagens com um nível de detalhe totalmente novo. Esta é a cratera Tycho, tem cerca de 100 milhões de anos. Aqui, a câmera da Lunar Reconnaissance Orbiter captura o pico central com 100 metros de largura mais ousado no Cimera, cujas origens ainda são um mistério. Continuando pelo lado próximo da Lua, chegaremos a uma área pronta para exploração futura, devido a diversidade de materiais de impacto e vulcânicos. Possui uma cratera proeminente tão brilhante que não é apenas visível através de telescópios, mas também a olho nu. Bem-vindo ao Planalto de Aristarco. Aqui, infravermelho mostra o mineral piroxênio em laranja e um respingo de plagioclásio em azul da cratera Aristarco. Esta região pode nos dizer muito sobre a rica história vulcânica da Lua. Por mais que estudemos a Lua em busca de locais para visitar, também olhamos para trás em lugares que já estivemos. Isso ocorre porque os novos dados que a LRO está coletando nos ajudam a reinterpretar a geologia de lugares familiares, dando aos cientistas uma melhor compreensão da sequência de eventos no início da história lunar. Aqui, descemos para o local de pouso da Apolo 17, no vale Taurus-Littron, que é mais profundo que o Grand Canyon. O caminho que os astronautas percorreram ao longo de três dias é mostrado. A câmera da Lunar Reconnaissance Orbiter é capaz de capturar uma visão da metade inferior da Apolo 17 Lunar Lander, que ainda está na superfície, assim como o veículo rover. Essas imagens ajudam a preservar nossa realização de exploração humana na superfície da Lua. Seguindo em frente, fazemos o nosso caminho para o nosso destino final. Este local contém regiões que existem em sombra permanente, bem como aqueles que se aquecem em luz quase perpétua. É o Polo Norte. As medidas detalhadas do terreno pelo Lola permitem que os cientistas modelem a luz solar e sombra nos polos ao longo de décadas e séculos. Picos ensolarados e bordas de crateras aqui podem ser locais ideais para gerar energia solar para futuras expedições à Lua. Esta visualização atualizada na paisagem lunar é um testemunho da funcionalidade e das habilidades da espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter. E como a missão continua a coletar dados, ele nos proporcionará muitas outras oportunidades de fazer um tour pela nossa Lua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL